Estou aqui, meu beber, estou... E está linda, viu? E eu estava mais certo que o bolo, viu, filha? Você está linda onde? Eu estava mais certo que o bolo. Gatíssimo. Seja feliz. Obrigada. Gente, estou aqui com Juliana e Tatiana, lá de Belo Horizonte. Um beijo para Belo Horizonte. Eu vim aqui e entrei. Oi, meninas, tudo bom? Um beijo, como é que vocês estão? Boa noite, Deus abençoe. Sejam felizes. Diga por quê? Eu já cheguei quebrando toda energia. Porque, gente, eu cheguei na porta. Elas barraram nós, não foi? Barramos, não é por quê? Conte a verdade. Conte a verdade. Por que vocês foram barrados? Porque nós chegamos atrasados. É isso. Mulher, mas eu sempre chego atrasado. E a entrada da festa era a entrada da... Noiva. Da cerimônia. E o vídeo pediu para ninguém entrar, para ninguém aparecer. Imagina a noiva entrando, o Lucas e o Carlos. Aí eu entrei aqui, eu dou de cara... Olha, eu abri aqui para ver a mulher, eu dou de cara com elas. Aí meu pensamento... Meu Deus, eu mando elas no Ascari. Eu não falo com elas, eu não olho para elas. Eu digo, não, eu não sou dessa forma. Eu vou falar com elas para mostrar que eu sou diferente. Mas vocês fizeram o trabalho de vocês, não foi? Vocês fizeram o trabalho de vocês, tá bom? Fizemos, espero que vocês estejam gostando da festa. Me dê um negócio desse para a minha tia. Um para a minha irmã. Para compensar que eu ia sendo barrada do casamento. Um para a sua cunhada. Um para a minha cunhada. Eita, tem um... Um para a Gilzona, minha amiga que eu amo. Um para a Mariana. Olha, para a Mariana. Deixa eu ver mais também. Um para a Antônia. Um para a Tamara e para a Mayara. Ai, minha amiga, eu tenho um monte de amiga, viu? Peraí, deixa eu ver mais. Um para a Leide. Peraí, o que mais tem é... Agora você já ficou bom. Um para a Graciele, para a Graciele. Faltou um, Havaiana, para a Graciele. Ah, meu Deus, Graciele, a sua galera está aqui. As minhas amigas outras que faltou, me digam aqui que eu pego também.